Oi, meu nome é Alessandra Gonzalez, sou co-fundadora da LEC, uma empresa criada para difundir a cultura de compliance no Brasil, onde eu sou professora do curso de compliance que já formou 408 profissionais. Em parceria com o Thomson Reuters, criamos o Congresso Internacional de Compliance e Regulatory Summit, o maior evento anual de compliance da América Latina. Sou também sócia do escritório WFARIA e responsável pela área de governança, risco e compliance. Hoje estou aqui para te ajudar a responder uma pergunta. O que é compliance? Se você não sabe ou não tem certeza, não tenha vergonha. Possivelmente, a sua empregadora ou mesmo a sua empresa encontra 143% das empresas que ainda não possuem uma política ou um programa de ética e compliance, conforme dados de uma pesquisa recente da KPMG de 2015. E quando eu digo ainda, refiro-me ao fato de que em um futuro muito próximo, todas as empresas deverão se adequar à nova realidade brasileira. Afinal, estamos num momento de transição moral no Brasil, um novo país em que eu e você queremos viver. E esse ambiente exige transparência e integridade na condução dos negócios, características que são asseguradas por um programa de compliance. Operações como a Lava Jato, que revelaram escândalos históricos de corrupção e levaram dezenas de grandes executivas para a prisão, foram determinantes para que o compliance finalmente viesse a ocupar uma posição de destaque no Brasil. Então, se você não quer mais fazer cara de paisagem, toda vez que eu ouvir essa palavra em uma reunião ou no ambiente de trabalho, neste vídeo eu vou te explicar de forma simples e objetiva o que é compliance. A palavra compliance vem de origem inglesa, é um substantivo que se origina do verbo to comply with, que significa agir de acordo com. Isto é, agir de acordo com uma lei, uma norma, um regulamento, uma política interna. Mas a abrangência desse termo foi mudando com o tempo e atualmente significa não só cumprir as leis, mas principalmente a lei anticorrupção. E é justamente desse compliance anticorrupção que estamos falando. Um programa de compliance existe para que a empresa crie mecanismos capazes de evitar a prática de atos ilícitos, como corrupção ou fraude. Aí você pode pensar, para que um programa de compliance se a minha empresa ou a empresa para a qual eu trabalho cumpre com as leis e não se envolve com atos de corrupção ou fraude? Por um simples motivo, as empresas são feitas de pessoas e nem todas são tão íntegras como você. Não há como se assegurar que todas as demais pessoas dentro da mesma organização não praticarão atos de corrupção. Sabe aquela história de mulher ou homem traído que é sempre o último a saber? Infelizmente pode ser o seu caso. As coisas podem estar acontecendo bem próximas de você e você não está sabendo. E para piorar, talvez você possa até se responsabilizar por esses atos. Com relação à fraude, vale um comentário. Se você acha que não há fraude dentro da sua empresa, já pode começar a se desesperar. Todos os estudos sérios sobre fraude são unânimes. Em toda empresa há fraude. Algumas em menor escala, outras em maior escala. Mas o grande equívoco é achar que não há. Quando achamos que não há fraude, damos ainda mais brecha para que ela ocorra. Para explicar melhor, vou te contar uma história da vida real. Certamente você está acompanhando as recentes operações da Polícia Federal. Operação Zelotes, Operação Lava Jato. E está vendo as sérias consequências enfrentadas pelos executivos e donos de empresas que supostamente estão envolvidas com corrupção. Diante de um ato de corrupção, duas coisas acontecem. O imensurável abala a reputação e a punição. Quando eu tive a oportunidade de estudar em Harvard, conheci uma brincadeira muito comum entre os profissionais de compliance, que é o teste New York Times. Pergunta-se, o que o empregado fez? Poderia aparecer no New York Times? Se poderia, ótimo, não havia nada de errado com a conduta praticada. Mas se a resposta for negativa, significa que a empresa certamente sofreria abalo reputacional. O mesmo ocorre no Brasil. Se a empresa é citada nos grandes jornais como uma empresa envolvida com atos de corrupção, ainda que seja um ato isolado de um funcionário ou diretor, isso será suficiente para a empresa ficar conhecida no mercado como uma empresa corrupta. E pode ter certeza, o valor de uma empresa está relacionado à sua reputação. Alguém quer fazer negócio com uma empresa corrupta? Ou conhecida no mercado como corrupta? Diversas empresas estão à beira da falência ou em recuperação judicial, justamente por conta dessas operações da Polícia Federal. E quem será punido? Atualmente serão punidos tanto a empresa como os funcionários. Vamos começar pelos funcionários. Não são só os funcionários envolvidos, ou aqueles que participaram efetivamente do ato, que poderão ser punidos, mas também os seus gestores, mesmo que não estivessem envolvidos diretamente no ato. Quando eu digo isso nas aulas que ministro no curso de Compliance da LEC, ou mesmo nos treinamentos em company, sempre encontro o gestor inconformado com esse risco, que ele nem sonhava existir. Se este também é o seu caso, entenda que outro processo bastante conhecido, um tal de Men Salão, trouxe uma novidade importante para o direito penal brasileiro, a teoria do domínio do fato. Em resumo, funciona assim. O chefe, gestor, diretor e até mesmo o presidente de uma empresa, que pela sua função deveria saber o que estava acontecendo de errado e não tomou qualquer atitude para evitar, poderá ser responsabilizado em âmbito criminal. Ou seja, poderá ser preso. Simples assim. Naturalmente, vão tentar se defender muitos dizendo, eu não sabia o que estava acontecendo dentro da minha empresa. É claro que vai ser analisado caso a caso, mas via de regra, se houver provas de que você poderia saber o que estava acontecendo e evitar o ato, certamente você pode enfrentar problemas criminais. Se, por outro lado, a empresa tiver um programa efetivo de Compliance e for comprovado que a corrupção descoberta se tratava de um ato isolado de um funcionário ou gestor, será mais fácil a defesa dos demais gestores que não praticaram o ato. E a empresa nessa história? Pode ser punida? Até muito recentemente, não. No próprio caso do Mensalão, há menções a empresas, mas nenhuma foi punida, pois não existia, na época, uma lei que punisse as empresas pelos atos de corrupção, apenas as pessoas físicas. Com a nova lei anticorrupção, isso finalmente mudou no Brasil. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se não gostou, clique em não gostei. Deixe seu comentário, sua dúvida, que eu vou responder. Se quiser receber mais materiais sobre Compliance, se cadastre no link abaixo para que eu possa enviar para você materiais, links, indicações e outros conteúdos que eu não divido aqui nesse canal. Tem um botão aqui também que você pode se cadastrar no canal e receber em primeira mão o aviso de conteúdo sobre ética e compliance que são publicados semanalmente.